Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, Neymar expõe a atitude de Biancardi e Bruna Marquezine reage? É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 pra eles. Gente, Bruna Marquezine aposta em cenário clássico e look moderno para fotos conceituais. Pois é pessoal, Bruna Marquezine tem inúmeros trabalhos de destaque nacional e internacional. Com isso, acumula milhões de fãs e seguidores em suas redes sociais. Atualmente somente em seu Instagram a atriz já possui mais de 45 milhões de seguidores. E foi através desta rede que ela compartilhou na última quinta-feira alguns cliques conceituais que arrancou inúmeros comentários positivos do público. Marquezine, meus amores, optou por ser fotografada em um cenário clássico dessa vez mais em contrapartida, apostou em um look moderno, trazendo os tons lilás e verde em sua composição para contrastar com o ambiente. A tradução da legenda das fotos compartilhadas dizia, espera, espera, só tenho que publicar estas fotos antes de começar a publicar todas as fotos do bebê. Fazendo menção ao seu último trabalho, o filme Besouro Azul da DC. Pois é gente, Bruna Marquezine aposta em cenário clássico e look moderno. O que vocês acharam desse look escolhido por ela? Deixe nos comentários sua opinião. Por outro lado, o que está dando o que falar nas mídias sociais é que Neymar expõe a atitude de Biancardi e Bruna Marquezine reage. Pois é pessoal, internautas comentaram que o Neymar revelou a atitude de Biancardi e a Bruna Marquezine reagiu. De acordo com fãs essa notícia pegou todos de surpresa. O que vocês acham? Deixe nos comentários sua opinião que é muito importante pra nós. Lembrando meus amores que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão pra vocês. e vai history para todos os dias. Como é que eles sejam passadas e não sejam passadas para a Reesparadeira. A CIDADE NO BRASIL